É hora do noticiário esportivo, o democrata Pantera precisa da primeira vitória dentro de casa contra o Tombense, logo mais às oito e meia da noite. Ontem eu já vi o busão da Tombense estacionado lá no hotel do Tombense. A Pantera estreou perdendo para o Itabirito por 3x1 no estádio José Mamudiabos, nosso mamudão aqui em GV. Depois foi goleado pelo Atlético em Belo Horizonte por 4x0 e só recuperou no jogo contra o Berlândia no último fim de semana fora de casa. Engraçado que eu dizia que a viagem para o Berlândia é realmente pesada, tem que tirar um ônibus das costas para jogar. E o democrata lá deitou e rolou, deitou e rolou, vírgula, né? 1x0, tá ótimo, três pontos. Os valores dos ingressos para a partida de hoje à noite são, anota aí, a turma que gosta de ir na cadeira. Cadeira é ali onde tem a cobertura, né? 100 reais, não tem meia não, só 100 conto. Na de cimento, que fica nas paralelas ali da Oswaldo Cruz, né? É ao lado da paralela que eu digo a de cobertura, né? 40 reais cimento. Meia, 20. A inteira é 40. Metálica. Metálica, metálica é lá onde fica a torcida mais agitada do Brasil. A Pantera, cor de raça. Ah, tem Pantergoli, tem todo mundo que fica ali, né? E os boleiros também. Ali tem cornetagem, tá, fi? Metálica, 30 reais, a meia, 15. Geral, atrás do gol. A geral, quando sai gol, é que eles me descem correndo ali, rapaz, para comemorar. E quando o adversário vai cobrar o escanteio ali, olha lá a correria, ó. Falando. É, a geral é 20 reais e a meia, 10. 10 conto, rapaz, assiste o jogo de futebol. Espetáculo aí, ó. Lembrando que a venda é realizada até a hora do jogo, né? A segunda vitória consecutiva na competição pode vir diante da torcida, né? Mostra as garras, Pantera! O editor escreveu para falar assim, editor? Mostra as garras, Pantera! Com essa ênfase? Ou o senhor quer mais pressão? Mostra as garras, Pantera! Vamos para cima, Pantera! É assim que você tem esse postura que vir a cor!